Olá, meu nome é Chiara Terra e eu tenho um convite para você. Está no ar o oitavo episódio do podcast Leia com uma Criança. O nome dele? Nosso Sertão. Ele foi inteiro pensado a partir da mediação de leitura do livro Asa Branca, de Luiz Gonzaga, com ilustrações de Maurício Pereira, publicado pela Difusão Cultural do livro. Nesse episódio, além da mediação de leitura, vocês encontram convidados especialíssimos, como a Luciana Cavalcante, que é pesquisadora de imagens e culturas brasileiras, e a companhia Contos Encantos, que traz um pouquinho da biografia do Luiz Gonzaga. Agora, para quem quer aprofundar um pouco os temas trazidos nesse episódio, há o nosso Conversa sobre Leitura. E, para as crianças, um episódio especialmente feito por pequenos moradores da região Nordeste. Ah, está muito bonito! Acesse itaúsocial.org.br barra podcast. Depois vem contar o que você achou. Ah, vem ler com a gente! Leia com uma criança. Uma produção Itaú Social.